E aí galera que curte o nosso canal, eu sou o Leonardo Maroto e esse é o canal Leonardo Tuplei, tá certo? A data breve anunciou sobre as fraudes que estão acontecendo e falou que vai melhorar o sistema. Mas antes de explicar, deixe seu joinha, vai ajudar bastante esse vídeo a chegar em outras pessoas que não tem essas informações, se inscreva no canal se você não for inscrito e ative as notificações e não perca nenhum vídeo, tá certo? Em comunicado, a data breve afirmou que pretende melhorar o cruzamento de dados do auxílio emergencial. Responsável pela análise de dados dos cadastrados, a instituição admite que o programa tem brechas, seja pela informação omitida no cadastro ou por dados desatualizados do governo. A data breve liberou um posicionamento em seu site oficial. Segundo a declaração, mais de 112,5 milhões de requerimentos foram processados e homologados pelo Ministério da Cidadania e pela data breve. Em pouco mais de um mês, destes, 59 milhões de pessoas foram consideradas elegíveis para o auxílio. Entretanto, parte desses cidadãos se tornaram elegíveis atrás das brechas dos sistemas de cruzamento de dados. Isso ocorreu pela carência de dados oficiais atualizados e de omissão durante o preenchimento do cadastro. Então, vou fazer um resumo. Eles admitem que tem algumas brechas no site e também no sistema e que a falta de atualização e também a omissão de vários beneficiários está contribuindo para essas fraudes. Eles tomaram as devidas providências para amenizar essas fraudes. Por quê? Porque cada pessoa que entra com uma fraude é uma pessoa carente que está ficando fora. Então, eles querem o mais rápido possível minimizar essas fraudes para ter um número maior de elegíveis dentro do sistema. Tá certo? Mais informações, eu trago para vocês. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!